Bom dia, Fátima! Oiê! Bom dia! Feliz dia de São João pra todo mundo, né? Adorei, inclusive, ver seu palco aí todo iluminado, colorido, enfeitado, né? Hoje o dia merece, né? Em tempos normais, por exemplo, o Brasil amanheceria em festa, uma festa total, né? Porque o São João é uma das datas mais celebradas por esse Brasilzão afora, né? E hoje eu tô aqui, em mais um cantinho aqui, muito especial da minha fazenda. Aqui foi onde nasceu a minha capela, né? Há muitos anos eu fiz uma promessa, uma promessa de construir uma capela que pudesse abrigar todas as imagens, todas as imagens de santos que eu fui ganhando ao longo da minha vida, né? E, na verdade, são tantas, né? Que eu até já perdi a ponta. Mas é um agradecimento, né? De uma promessa que eu fiz, na verdade, pra Nossa Senhora de Fátima. Porque entre as imagens todas, cada uma mais linda que a outra que eu fui ganhando, de Nossas Senhoras, né? Especialmente a Nossa Senhora de Fátima, de quem eu sou devota, tenho bastante. Hoje a capela tá quase pronta, ainda não tá pronta por conta da pandemia, porque eu preciso fazer uma inauguração, preciso rezar uma missa, preciso trazer a minha imagem especial de Nossa Senhora de Fátima, que tá lá em São Paulo agora, ela é que vai ficar no altar. Ela tá me protegendo lá nesse meu momento, né? E aí, esse projeto que nasceu pequeno, eu falei, eu vou fazer uma, vou fazer uma capelinha, né? E aí, de repente, eu falei, mas falta a torre, o sino, a nave principal. Ah, mas precisa de um altar, mas também o padre vem, precisa da sacristia, né? E aí, vai que alguém resolve cantar, precisa de um coro. Então, a gente fez um mezanino, e aí precisava de um espaço pra todas as minhas santinhas, né? Tem, inclusive, as alfaias, sabe? Sabe o que são alfaias? São os paramentos litúrgicos que se usam na Igreja Católica, é o enxoval religioso, aquelas peças bordadas que ficam no altar, pra se usar no momento do ofertório, né? Então, o nome delas eu também aprendi ao longo desse ano passado, e foram as alfaias, né? Então, enquanto isso, sabe o que eu vou fazer? Primeiro eu vou tocar o sino na mão pra você, quer ver? Ó, fica aí, perfeitão. Yes! O sino pode tocar de vários jeitos, inclusive na mão. Ó. Era o meu sonho? O sino assim, ó. Yes! Enquanto o sino toca, eu quero aproveitar e chamar a missa que foi realizada no ano passado, que a capela não estava pronta ainda, quer ver? Eu acredito no poder da mãe, que eu acho que a gente falando com a mãe, a gente está falando com o filho, né? Que ela dá o recado, de verdade. Por tradição, quando se inicia uma obra, há uma celebração religiosa e é assentada a Pedra Fundamental. Esse momento aí foi super especial, porque o Paulo diz que essa Pedra Fundamental, ele trouxe de lá, de Fátima, a água, né, benta, mais as medalhinhas de um terço, né? E aí fica dentro do tijolo ali, quero agradecer ao Padre Max, já faz anos que me acompanha lá. Eu fazia a missa embaixo das árvores da fazenda, tudo era o ar livre, bonito também. Mas aí tendo um cantinho aí, né, e aí tem esse estandarte aí, e aí todo mundo passa por baixo, né? E no estandarte tem São Pedro, São João e Santo Antônio, né? Aí eu convido todo mundo para fazer um pedido, passar por baixo do estandarte, e depois ele sobe numa cantoria danada, ele sobe e fica na fazenda o ano todo. Você viu aí que o momento, né, na verdade, de passar pelo estandarte é aquele momento mágico, né? Onde a gente passa embaixo do estandarte para pedir proteção, né, parceria, proteção para o ano todo, né? E é o ponto alto da festa, né? E olha a situação do estandarte esse ano, que veio do ano passado, né? Ele tá tadinho, todo puído, olha lá, todo mundo, né? Seria trocado agora, que eu ia fazer a festa desse ano, agora no próximo sábado, né? A data já estava marcada, a gente já tinha contado para um monte de gente, mas com a pandemia, né, não deu para acontecer, né? Hoje é São Pedro, né? Então seria pertinho de São Pedro, perto de São Paulo, perto de todos os santos, né? Mas vamos remarcar, quem sabe ainda, né, quando acabar o isolamento social, marcar uma nova data, como eu já disse. Mas a gente não pode ficar o ano inteirinho sem passar embaixo do estandarte, né? Então, se Deus quiser, até o final desse ano, a gente consegue manter essa tradição que nasceu para mim quando eu era moleca, lá em São Joaquim da Barra. E quem me ensinou isso foi a Regina Marteleto, que sempre foi uma parceira da minha família. Muito obrigada, viu, Regina? Um senhor beijo para você. E vamos nos encontrar na próxima festa, quem traz o estandarte é ela, lá de Barretos. E vamos nos encontrar na próxima festa.